O que você faria se você virasse prefeito de Caxias? Eu falei muita coisa, Jonas. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos para poder desenvolver na nossa cidade. Eu acho que Caxias precisa de um ordenamento urbano melhor. Eu acho que as nossas praças, as vias públicas, elas estão muito poluídas. Então a gente precisa dar um ordenamento urbano melhor com relação a isso. Eu investi bastante em formação de ensino integral, onde o aluno fica de manhã e de tarde na escola, porque eu acho que isso permite que a gente tenha uma certeza do conhecimento maior das pessoas. E eu investi pesadamente na saúde, na humanização, no atendimento. Por quê? Porque às vezes você tem o material, você tem a infraestrutura, você não tem um atendimento que a pessoa se sinta acolhida. Porque imagina, Jonas, assim, quando você se sente gripado, eu no meu caso, eu já fico assim, vamos dizer assim, sensível demais. Então se você chegar num lugar e você se sentir acolhido, você até fica bom mais rápido. Então eu acho que a gente tinha que investir pesadamente na humanização do atendimento. Obrigado. Obrigado.